Meu filho sabe falar, ele responde o que eu pergunto, mas ele não gosta de fazer diálogos, de ficar contando as coisas que aconteceram, de falar o que ele está sentindo. Como é que eu posso estimular mais essa troca comunicativa, essa conversa, esses diálogos? Essa foi uma outra pergunta que eu achei muito boa lá no curso online, que nós tivemos uma aula ao vivo agora há pouco e eu falei, não, essa eu preciso levar para ajudar mais crianças lá no YouTube. Aproveita e se inscreve aqui no canal, aqui embaixo, e dá um joinha, porque assim esse vídeo chega para quem precisa. E a pergunta era de uma mãe que estava perguntando sobre a filha dela, ela sabe falar, ela sabe conversar, mas ela fica irritada quando eu fico perguntando, ela não gosta de ficar respondendo e se eu insisto, ela fica muito irritada. Então eu achei que isso podia ajudar mais pessoas que estão nessa mesma situação. Primeiro ponto, diminua o custo de resposta desse responder da criança. O que é custo de resposta? É o quanto aquilo é difícil para ela. Quando a gente pergunta assim, o que você fez na escola hoje? O que você fez hoje no seu dia? Gente, desde a hora que eu acordei, eu já fiz 640 coisas. É muito abstrata essa pergunta, é muito complexa. Então, diminua as possibilidades de resposta para a criança rapidamente acessar a informação e use um material visual concreto para ajudar ela a se responder. Durante a aula aqui, o Rodrigo foi até ali, o meu escritório, e pegou um material verdadeiro, que eu faço muito isso com o Theo em casa, com o meu filhote em casa. Eu imprimo as fotos dos momentos que nós tivemos e depois eu pergunto para ele, filho, aqui no caso foi um dia que nós fomos passear com a priminha dele e a gente foi num lugar que tinha um lago. A gente foi andar, foi num parque e tinha um lago e tinha umas varinhas ali. Ninguém pescou nada, mas a gente falou que aquilo era pescar. E aí, eu cheguei em casa e imprimi. E aí, perguntei para ele, filho, nós vamos passear hoje, né? O que a gente fez? E aí, ele olhou, ele não sabia o que significava, e eu falei, pescar! A gente foi pescar! E aí, ele falou, pescar! E ele não tem dificuldade na fala e nem atraso no desenvolvimento, mas mesmo assim, eu uso esse recurso todos os dias com ele em casa, para várias coisas que a gente faz. E aí, eu mando esse material para a escola, para a casa dos avós, e eu vou andando com o material. Então, aí, na segunda-feira, ele vai para a escola e eu falo, conta para a profe! Conta para a profe o que você fez no final de semana, que nós fomos passear, tinha um lago, tinha uma varinha. E mostro a figura. E aí, ele fala, pescar! Então, a criança aprende e faz muito mais sentido para ela, fica muito mais agradável para ela, se ela tiver um apoio, para responder corretamente. E aí, uma outra dica é, além de facilitar a vida dela para responder, é você também, principalmente para a criança que tem dificuldade na comunicação, né? É você reforçar muito quando ela responde, ao invés de ficar pedindo mais, mais e mais. Então, quando ela responder, você... É, nós vamos pescar! Faz cosquinha, dá beijo, agrada, levanta para cima a criança, para ela associar aqui, responder ao que você perguntou, foi muito interessante, muito legal. E que, como ela foi reforçada, isso tende a aumentar a probabilidade de ocorrência. E aí, o que acontece? Geralmente, a gente faz o oposto, né? A criança responde uma coisa, ela respondeu pescar. É, e conta também quem é que estava com você lá. E conta também qual o animalzinho que você viu. Criança responde, ela já tem dificuldade. Ainda você quer que ela faça mais e mais. E nunca está satisfeita, nunca mostra que você está feliz, nunca dá um reforçador. Então, pelo contrário, quer dizer, você ainda dá mais demanda. Daí, realmente, ela vai tender a ficar irritada e vai tender a diminuir de frequência a ocorrência desse comportamento, né? Faz sentido para vocês? Eu espero que ajude. Faça muito com seus pequenos. Imagens concretas, tanto para incentivar a fala, quanto para quadro de rotina, são fundamentais para ajudar o desenvolvimento do nosso pequeno. Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri